Eu vou botar esse cara pra cantar, se ele arrancar três aplausos durante a música, ele vira e vai se aplaudir, vai ser ovacionado aqui, vai ser uma festa. Vira de costas, eu vou te ajudar lá, não vou te deixar nessa furada sozinha. Vira de costas, você só vira de frente se eu mandar, se a galera aplaudir três vezes. Fica aqui na minha direção, tu tá com medo, vem pra luz, ó, a luz, tu precisa da luz. Não, não na minha frente, crioulo, sai. Aqui, véi, aí, pô, vamos lá. Qual múcio você vai ver agora, tudo surpresa. Eu não vou negar que sou louco por você. Tô maluco pra te ver. Você agora, Rodney! Eu não vou negar. Eu não vou negar. Vê, calma aí, são três aplausos. Eu não vou negar sem você. Não aplaude à toa também, não. Se tiver saudade, você traz felicidade. Eu quero ouvir o Rodney, vai! Eu não vou negar. Eu não vou negar. Meu doce mel, meu pedacinho de céu. Agora é outro pra caramba, eu quero ver. Solta a voz de nega, vai! Eu não vou negar. Você é a minha doce, amada, minha alegria. Meu conto de paz, minha... Vamos fazer o seguinte, bota a luz no celular aí pra ficar bonito igual o show de rock'n'roll, vai! Bota a luz no celular, vai, vai ficar lindo. Eu sou o seu apaixonado, meu meu sonzinho. Fica alucinado e meio consequente. Ai, que lindo que tá isso aqui, Zé! É o amor, é você, Juan, vai! É o amor... Canta vocês agora, vai! Vai! Que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Tá bonito demais isso aqui. Que faz eu lembrar de vocês. Tá se não sabe a lenta, né, seu puto? Vão lá! Que faz eu entender que a vida é feita pra viver. Agora quem tá feliz, canta a luz, vai! É o amor... Que bonito... Que veio como um tiro certo no meu coração. Derrubou a base forte da minha paixão. Que fez eu entender que a vida é nada. 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 Pela terceira vez, carai, canta essa merda. Fala o Washington, beleza, meu irmão? Nada. Sem você. Ei! O meu Brasil, yes!